Tá pra nascer o homem é mais mais malado que ele, mano Tá pra nascer Senta e aprende com o professor Eu tio L Ratuzinho empurrado Ratuzinho empurrado Respeita os menores Emocionei nessa menina, na moral Nada parecido dela sentando no pau Nunca vi na vida nada igual Tu se acaba em paz, imagina Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Batizona sul que gosta de pau de vilão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Batizona sul que gosta de pau de vilão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Quase chorei, meuzinho Nunca te vi, não sei seu nome, mas cê chamou minha atenção Eu agitei, não demorou, ela bateu no meu portão Amo muito tudo isso, as que vem dá pra vilão Pago Uber, vem de longe, pra sentar faz mó questão Realmente é diferente, como ela dá sentadão Joguei dentro sem querer, foi no calor da emoção Quem que é essa de outro nível, que me fez largar o plantão Vestir a 30% e dá pra ela de atenção Eu quase chorei, mozão, de verdade, fiquei mal Só de imaginar sua chota um pouco longe do meu pau Eu quase chorei, mozão, de verdade, fiquei mal Só de imaginar sua chota um pouco longe do meu pau Virei de várias trepadeiras na favela Mas em todas elas senta gostosão, foi gostosão Emocionei na sentadinha da donzela Fica lá de noite na hora do plantão Quasei chorei, mozão, tô dando sentadão É diferente, hoje tô de só Então não para não, vem dando sentadão Fica com força pra me impressionar Quasei chorei, mozão, tô dando sentadão É diferente, hoje tô de só Então não para não, vem dando sentadão Tentar com força pra me impressionar Quase chorei, mozão, mas vi que nem a solução Aprendi que pra te agradar não pode levar pro coração Então bota a mão no chão e cancela o sentimento N.V tá platinado, deslocado e corta vidro 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 Obrigado.